Isso daqui é uma coisa que eu não faço, eu não conheço o cara, eu não sei quem ele é, eu não acompanho, mas muita gente me mandou pra reagir a esse vídeo, porque o cara tá julgando o jogo sem ter jogado. Cara, eu vou ver o que ele fala, que eu não falei, eu não conheço, ele tem total direito de dar a opinião dele, só pra deixar claro, então assim, não é, ele não tem que, eu não tenho que concordar com a opinião dele, tá? Só vou ver pelo meme, o nome do vídeo é Diablo 4, muita combagem e pouco desafio. Ai, mas eu já tô achando que ele queria jogar Dark Souls, mas tudo bem, vamos ver? Olá galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal, dessa vez chegou a hora da gente jogar mais um vídeo incrível do Diablo 4, outro jogo que tá custando aí cerca de 350 reais no PC, eu tenho jogado esse jogo aqui em live, sim, eu tenho gostado do jogo, porém eu tenho muitas críticas a fazer a tudo que eu tenho visto aqui no game. Peço que você se inscreva no canal, que é muito importante que você se inscreva aqui pra que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, Acesse nosso site aí, rbhistória.net, a RTX 460 Ti da Yeshton tá em promoção... Uai, obrigadíssimo pela gank! ...alguma coisa assim, vale muito a pena, na minha opinião, por esse preço, os links vão estar aí na descrição, tem a X-Game também da M3D por R$2,300, com essas placas você vai rodar o Diablo e qualquer outro jogo tranquilamente, Entra no nosso grupo de promoção, do Telegram e do WhatsApp, as promoções saem primeiro lá, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, e vamos lá, bater um papo sobre o Diablo 4. Vamos lá, pessoal, eu tô aqui na cidadezinha, eu tô no level 28 do jogo, eu já combei bastante aqui no Diablo... Parou, 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 parou... Porra, o cara já me começa numa dessa mesmo? Level 28, já combei bastante... Cara, você não liberou nem a passiva do Ladino de pontos de combo, velho... Puta que me pariu, velho... 1 minuto e 45 de vídeo, eu já quero enfiar minha cabeça num prego enferrujado, velho... Não, vamos lá, desculpa, eu vou tentar não parar, velho... Eu já fiz o primeiro capítulo, e tenho bastante coisa pra falar que talvez a maioria dos canais aí... É... ignorem... A gente viu um vídeo... Eu não saí do tutorial, velho, o cara tá... O cara tá literalmente na região do tutorial... Com o Nando Moura... É... Já fiz vários vídeos aqui... Mas, cara, quando ele faz vídeo falando sobre videogame... Eu gosto muito... É... Ele já fez vídeo falando do Warcraft... Já fez vídeo falando do Diablo... Já fez vídeo falando do Zelda... E eu acho... Os reviews que ele faz... Muito mais sinceros e honestos... Do que... A grande maioria dos canais de jogos... Que a gente tem por aí... Sabe por quê? Porque ele não deve porra nenhuma pra ninguém... Então, eu me identifico muito com as críticas que ele faz... Porque geralmente são as mesmas críticas... Que eu faço aqui... E a crítica dele... O cara tá falando que ele... Tipo, né... Ele... A crítica dele... É... É igual ao do Nando Moura... O jogo foi facilitado... Totalmente facilitado... Pra que... Acho que... Bicho do céu... Eu... Eu... Eu tô querendo morrer aqui, cara... Eu não vou tancar esse vídeo, velho... O cara tá no nível 28... Ele não fez o básico da classe dele... O jogo foi facilitado... Meu irmão... Faz o seguinte... Vai jogar do Dark Souls... Tá te esperando... Mas... Né... Mas tudo bem... Dark Souls não tá na moda hoje... Então, vamos falar que ele... Ai, segue aqui, velho... Não reclamem... Não tenham dificuldade... De avançar no jogo... E... Isso tá acontecendo... Filho de uma égua... Mano... Eu... Eu vou tomar ban na Twitch e no YouTube... Fazendo esse react, velho... Não é possível... Esse anômalo... Ai, não tem dificuldade no jogo... Você tá fazendo uma campanha, Zequinha... É pra você curtir a historinha... Quer dificuldade... Bota essa porra desse seu ladino no nível 70... Vai matar o Elias... Que desafio... Coloca ele no 90 e pouco... E vai matar o Berlilith... Isso aqui é... É isso... Tá sendo, é claro... Com todos os jogos... Aqui no Diablo... Tudo é motivo... Pra combar... O Diablo é... É só isso... Combagem... 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 O que que é uma combagem? A história minha... Com o Diablo... Em... Em outros vídeos... Né... Eu... Pô... Joguei o Diablo 1... Pela primeira vez... Num CD de demo que eu tinha... Assim que o jogo saiu... Né... Eu... Comprei o Diablo... Eu não tinha dinheiro pra comprar o Diablo original... E foi o primeiro jogo pirata que eu comprei... Na minha vida no PC... Né... Até então a pirataria no PC... Era muito difícil de você... De você conseguir coisas piratas no PC... E eu fiquei... Doido... Com aquilo ali... Eu e meu primo... Doido... 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 E a gente jogou muito Diablo... Cara... Muito... A gente jogava no nível mais difícil... A gente jogou com todos os bonecos... A gente jogava no nível mais difícil... Ai... Eu conto... Vocês contam, gente... Assim... Assim... Eu queria só falar que pra jogar no nível mais difícil... Ele teve que ter terminado a campanha no normal... O normal do Diablo 2 não é difícil, tá gente... Só pra deixar claro... Não é pra ser um jogo difícil... Nem naquela época era pra ser difícil... Apesar que pra ele devia ser difícil... Porque eu acho que ele era uma criança especial... Mas vamos lá... De tudo naquele Diablo 1 ali... Cara... A gente era... Panático pelo Diablo 1... Tá falando do Diablo 1... Desculpa... Até que... Apareceu... Pra gente... Né... Um jogo chamado... Em 1998... Baldur's Gate... E depois que a gente viu o Baldur's Gate... É... Ele tá comparando o Diablo com o Baldur's Gate... O Diablo... Foi por água abaixo... Porque o Baldur's Gate... Ele é muito mais... Completo... E complexo... Que o Diablo... Né... Mano... Esse cara bebeu shampoo, velho... Não... Não... Gente... Esse vídeo vai... Esse react vai demorar umas 4 horas... Meus pesos... Velho... Baldur's Gate... Era baseado no AD&D... Então sim... Tem regras... Extremamente complexas... E era muito bem feito pra época... Meu irmão... Baldur's Gate e Diablo... Tão... Tão longe um do outro... Quanto o FIFA... E o... My Little Pony... Velho... Não tem nenhuma lógica essa comparação... Cara... É a mesma coisa que eu falar... Porra... Não gostei do Diablo... Por quê? Ah... Cara... É... A escuderia Ferrari... Não... Não... Não pontuou nessa temporada... É a mesma coisa... Cara... Que esse cara tá falando... Velho... Baldur's Gate... RPGzão... RPGzão... E vou falar a verdade... Esse cara não tem neurônio... Pra entender Baldur's Gate... Desculpa a sinceridade... Pelo que você tá falando aqui... Filhão... Em 4 minutos de vídeo... Você não jogou Baldur's Gate... Nem aqui... Nem na casa do... Ele não era apenas um jogo de combagem... Era um jogo onde você tinha que fazer estratégia... Você controlava outros personagens... Você... É... Podia personalizar todos esses personagens... Uau... Era um jogo que não era igual... Um RPG de ação... Que coisa... Então... Caraca, né... Que coisa, não? Combagem... Muito mais estratégico... E muito maior... Do que o Diablo... Ô, louco... Era maior que o Diablo 1... Cara... Mano... Não creio... Eu simplesmente ignorei... Porque o Baldur's Gate... Era sensacional... Depois veio o Baldur's Gate 2... Muito melhor... Depois eu... Mano do céu... Alguém me dá um... Prega enferrujado, velho... Eu... Eu... Alguém me dá um móvel... Pra eu... Pra eu... Pra eu... Taca o dedinho... O que não é possível, velho... Se outros jogos... No estilo... Que foi o Icewind Dale... Planescape Torment... Neville Winter Nights... Né... Todos os jogos... Que não tem absolutamente... Nada... A ver com o Diablo... O que eu mais gostava de jogar... No PC naquela época... Ainda é... E hoje em dia a gente tem vários jogos assim... Planescape Torment... Sporn de Cost Legends... Divinity Original Sin... É... Tantos outros aí, né... E... O Diablo, cara... O 3 eu também ignorei... Né... Porque eu vi que o jogo era combagem pura... Olha assim... Combagem... O 2 é combagem... O 3 é combagem... Velho... Se o purista do Diablo 2... Escuta esse cara comparando o Diablo 2... O Diablo 3... O cara vai surtar, né... O cara vai apanhar na rua, velho... Não estou um live... Eu sinto que eu tô... Sei lá... Perdendo tempo jogando... Que eu deveria estar fazendo alguma coisa... De útil na minha vida... É um complexo de... De meia-idade, né... E... Eu... A combagem aqui até tira o raciocínio, né... Combagem aqui até tira o raciocínio... Uma, você não combou... Outra, você não tem raciocínio lógico... Pelo menos uns 20 anos pelo jeito... Então, filhão... É melhor... A gente ficar por aqui nessa combagem, né... Diablo é muito ruim... Não tem o Real Madrid pra jogar... Me pariu, velho... Vamos seguir... O jogo tira o teu raciocínio... Combagem é insana... Eu... Parou, velho... Combagem é insana... O cara tá usando o ataque básico... Combagem... Me pariu... Combagem é insana... Diablo 4... Eu recebi a chave... O jogo tá custando 350 reais... Eu recebi a chave dele... E... Pô, comecei a jogar... É um jogo mais simples... Pô, comecei a jogar... Maneiro... Né... Fui jogando, 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 jogando... Cheguei no level 30... E eu percebi que a única coisa que tem de interessante aqui nesse jogo... Pra mim... É seguir a história... Todo o resto é... É... Inútil... E é perda de tempo você fazer... Por quê? É uma das coisas mais legais que tem no RPG... Pausa, gente... Desculpa... Eu vou ficar pausando toda hora, velho... Porque eu não consigo... É... Eu não consigo raciocinar com esse jumento falando... A combagem atrapalha meu raciocínio... O cara acabou de falar... Que era o maior fã de todos os tempos da última semana... De Baldur Gate... E da série de RPG... Que são RPGs de texto pesado... Que você tem que parar pra ler... Pra entender os personagens e tudo mais... E aí ele fala... Que a única coisa que você tem pra fazer aqui... É estudar a campanha principal... Porque todo o resto não vale nada... Sendo que o Diablo 4 tem umas sidequests que são muito fodas... Mas são muito fodas... Ou seja... A combagem não tá legal nas sidequests... Mas vamos seguir, vai... Vamos seguir... É você... Upar o teu personagem... Pra que você sinta que ele está cada vez mais forte... E aqui... É louco... É um jogo feito pra combar... Ele vai fazer todos os inimigos... Upar em junto com você... Então se você tá aqui na primeira cidade do jogo... É um jogo feito pra combar... É uma nova categoria... ...mais fracos possíveis... Estarão no level 28 também... E o jogo... Ele vai aumentando a dificuldade... Gradativa... Aumentando a dificuldade entre as... Porque não tem dificuldade nenhuma... E... Não tem dificuldade... Dificuldade é o combo... ...dos teus inimigos... Pra que você não sinta... Em momento algum... Que você é um personagem forte... Então... Acaba o desafio do jogo... Vamos lá... Você não sente que seu personagem é forte... Que você não sabe fazer combagem... Se eu soubesse fazer uma build... Você tava deletando as coisas... Mas vamos fingir... E o cara tá jogando de ladino... Jogando de ladino... É easy do easy... Você poderia ficar mais forte... Pra que você vá... Em lugares... Que você precisa ir da história... E passe... Mais tranquilo... Você sinta o seu personagem mais forte... Não tem isso aqui... Porque se você for em qualquer lugar... Os personagens vão estar no mesmo level que você... É basicamente... Isso... E... Pra mim isso... É... Sei lá... Pra mim essa porra não é... Não é RPG... Né? Outra coisa é... Pra ele não é um RPG... Cara... Eu vou falar que a primeira coisa... Que ele falou que tá certo... Não... Diablo é um RPG de ação... Mais foco no ação... Do que no RPG... Quer dizer... Não... Desculpa... Diablo 4 é um jogo de combagem... Que é uma categoria nova... Desenvolvida... Para pessoas com necessidades especiais... Você... Que é muito maneiro no RPG... É você personalizar o teu personagem... Né? Isso é a coisa mais legal... De todos os RPGs... Aqui... O personagem é muito maneiro... Né? O bonequinho é bem feito... Os poderes são bem feitos... Tem a tal da árvore de habilidade... E blá blá blá... A tal da árvore de habilidade... E aí a gente vem... Comba... Pra... Pros nossos equipamentos... Armas... É... É... O nosso elmo... É... Amuletos... E blá blá blá... Cara... E blá blá blá... Eu lembro que no Diablo 1... Tudo que a gente pegava... Não mudava... Só tinha 3 armaduras diferentes... Pra cada boneco... Era uma coisa assim... Armaduras que mudavam no corpo do boneco... Hoje em dia... Tudo muda... Qualquer coisinha que você pega aqui... Pum... Muda a cor... Aonde... Até onde eu tô aqui... Muda a cor... Porque parece que pra você... Começar a pegar as coisas... Minha... Você tem que... Tá no level... 550... Então as coisas estão mudando de cor... Ah... Mas gente... Eu conto ou vocês contam? Velho... O cara não chegou... No armário... Velho... Real... Assim... Tá muito... Tá muito difícil... Mano... Tancar isso aqui... Velho... É só isso... E... É só isso... Muda a cor... Mano... Tá bom... Vai... Muda a cor... Ficar... Cinco... Com uma armadura... Eu não consigo ficar com uma armadura... Mais... De... Dez minutos... Velho... Quase engasguei com a coca aqui... Mano... Pelo amor de Deus... Cara... O cara tá no processo de leveling do jogo... Ele... Não chegou no endgame... Ele não chegou no nível... Que o jogo... É feito... Pra você começar a montar a sua build... E... A combagem... Impede... Este... Alecrim dourado... De segurar uma armadura... Por mais de dez minutos... Mano... Por quê? Porque você sai daqui... E vem a combância... 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 Mano... É tantos termos novos aqui... Que o meu cérebro não tá acuentando... É... Armadura... Eles dropam toda hora... Um monte de arma genérica... Diferente... Que pode ser... Que pode... Parece que são feitas de forma procedural... É... Com nível melhor do que a tua... Armas parecem que são feitas de forma procedural... Silêncio... Que o jovem dinâmico está descobrindo o Diablo 1... Que ele falou que jogou pra caralho... De acordo com ele... Ele jogou pra caralho... O Diablo 1... Então ele... O Diablo 1 dele não era procedural... Entendeu? O Diablo 1 dele era... Era tudo estático... O meu era procedural... Mas o meu não tinha combagem... Entendeu? Assim... O Diablo 1... Com... Com combância... É... Não era procedural o bagulho... Mas no Diablo 4 tem muita combagem... Então o negócio é procedural... Eu não gosto de procedural... Pelo jeito... E você está sempre trocando... Ah... Está trocando de item... Caraca... Como tem um inventário pequeno... Você acaba abrindo mão... O dinheiro aqui no jogo... Pelo menos até agora... Eu acredito que será assim... Até o final... Não vale de absolutamente nada... Porque... Dinheiro não vale nada... Falou o cara que não chegou no ocultista... Para retirar um aspecto de nada... Acessibilidade 10-10... Até com a droop de jogo agora... É isso... É... Mano... Faz duas rolagens ali no... No crafting... E você vai sair ali... Cinco minutos depois você tem uma roupa melhor... Então você quer upar... Pera... Pera... Não... Agora eu gosto que eu tenho um negócio... Que eu fiquei meio... Meio preocupado... É... Esse jumento vai no ferreiro comprar... Armadura... Durante o processo de leveling... Mano... É muita combagem... A sua roupa... Aqui no jogo... E... Que tem uma forma de você upar a tua armadura... Não vale de nada... Porque ali fora vai ter uma armadura melhor... Vai ter uma arma melhor... Então... Não faz o menor sentido... Você fazer essas coisas... Tipo assim... É só ver se teu boneco tá bonito... Teu boneco tá... Ok... A armadura dele tá beleza... Não se apega a nada disso... É... Não... O importante é assim... Seu boneco tá bonito... Para combar... É só... Para combar... Vamos combar... Insana... O tempo inteiro... E vai seguindo a história... Que é até bacana... A dublagem... Eu achei... Não gostei da dublagem... Né... Vou jogar o jogo em inglês... Tô jogando em português... Cara... Vamos lá... Tô jogando em português... Vou trocar para inglês... Meu irmão... Você tem que jogar o jogo em braile... Cara... Porque assim... Uma coisa é você não gostar... Da tradução... A tradução tem alguns termos que estão errados... Isso até... Até eu concordo... Mas esse... Que aí de pomba... Que não tem... Consciência do jogo... Para saber o que tá errado... O que tá certo... Porque não terminou o tutorial... Mas a dublagem... Meu irmão... A dublagem desse jogo... Tá... Excepcional... Assim... E... Não é... Ah... Olha... Essa aqui não é minha opinião não... Velho... Essa daqui é opinião unânime... O negócio tá... Assim... Tá impecável... Não gostei da dublagem... Não tem o Goku... Tem o Goku... Só pra deixar claro... Mas assim... Tem até o seu Madruga... Esse cara quer falar que não... O inglês... Porque eu achei que muitas coisas... Não tem emoção nenhuma... Na... Na dublagem e tal... A música... É... Muito boa... A música é absurda... Absurda... Lembra todos os diabos... Né... É impecável... Os gráficos são... Muito bons... Na minha opinião... Só que eu tenho aqui uma crítica também... A Blizzard... Que... Puta que me pariu... Cara... Eu não consigo entender... E eu vi muita gente reclamando... Tá fazendo a mente... Muita gente reclamando... Na internet... Por que que eu não posso... Dar... Tirar o zoom dessa câmera... Né... É... Quando você jogava o... O Diablo 1... A câmera era fixa... Por que que você não pode tirar o zoom... Porque você tá jogando o Diablo... Infeliz... Você não tá jogando o Dark Souls... A câmera é fechada... Existiam mods... Pra galera levantar um pouco mais a câmera... E a Blizzard... Tem muita gente reclamando... É... Quem que tá reclamando... Gente... Então você não pode fazer mods... Qual que é a turminha da combagem... No game online... Então aqui... Muitas vezes você tá lutando com o inimigo... Você não consegue ver... O inimigo na tela... Você fica atirando assim... Atirando no foda-se... Porque você não tá vendo o inimigo... Porque a câmera é muito fechada... Em duas ocasiões aqui... Eu cheguei num castelo... Que a câmera subiu... Eu falei... Caralho... Essa câmera... Seria perfeita no jogo... Mas você não pode... O cara quer controlar um pixel na tela... De mexer na câmera... E eu não consigo entender... Por que diabos... Você não... Por que diablos... Você não pode fazer isso... Né... Na minha opinião... Você não consegue entender... Porque o seu cérebro de combagem... Não tem nenhuma noção de game design... Filho... É isso... O diabo... Se entendesse o que você tá falando... Você tinha ficado quieto... Né... Experimenta jogar no controle... A primeira coisa é que o boneco anda... No controle... Ô louco... O boneco anda no controle... É maluco... Mas às vezes eu tô aqui no lugar... Entro na caverna... E tô andando... Coisa que não acontece no... No... No PC... O boneco só corre... É... Aqui... Todos os... Mano... O cara... O cara também não sabe... Que dá pra você segurar o control... Pra você andar no... No coisa... Mas beleza... Então você está usando o controle... Perfeitamente... Uma outra coisa que poderia ser implementada no Diablo... É coisa que tem em jogos... Não... A dublagem do jogo tá... Muito... Muito foda... É... Direito... O boneco... Vê o que tá na frente dele... Né... Poderia ter pelo menos isso... Mas nem isso tem... Mano... O cara quer jogar Diablo... Ou quer jogar um Twin Stick Shooter... A câmera é... Eu não sei... É Diablo é combagem... Twin Stick Shooter é outro... É outro gênero... Wasteland 2... É um dos jogos de RPG... Mais legais que eu joguei... Queria muito jogar Wasteland 3... O que que eles fizeram? O zoom do jogo é esse aqui... É terrível... Mano... O Wasteland 3... É um jogo de RPG... Filho... Você não precisa olhar pra frente... Porque é literalmente por turno... Realmente me irrita... Isso daqui... Só que o Diablo... Ele não deixa você dropar... Porque é um jogo... Que ele... De combagem... Para te viciar... Ele é feito... Ele não sabe a diferença lá... E pra ele é combagem... Não combagem... Progresso... Né... Porque os personagens... Eles estão... Os inimigos... Eles estão aumentando o nível... A cada momento... E você... Tem que vir... Aqui ó... Na loja do jogo... Hãn? Pra comprar... Itens... Cosméticos... Hãn? Ou seja... Você paga... 350 reais... E se você quiser... Essa armadura aqui... Dá pra pegar no jogo? Não sei... Mas se der... É muito difícil... Não... Esse cara bebeu... Velho... Dá pra pegar isso aqui? Juba referina? Não sei... Mas até agora... Pra mim... Não veio... Absolutamente... Nada... E esses itens... Cosméticos aqui... Isso é uma coisa que... Não tô esperando... A próxima asneira... Pera... Escroto nos jogos... O que que tem... Hoje em dia nos jogos... Você pega uma armadura... A armadura é forte pra caralho... Mas ela é feia... Aí você vai e troca só a aparência... Da armadura... É por isso que se chama cosmético... Acéfalo... Nossa... Velho... Eu não queria pegar o ódio do cara... Mas eu já peguei... Metade do vídeo... Eu já sou inimigo mortal... Dessa... Dessa... Jumenta aí... Jumentice... Ambulante... Mais fraca... Mas é mais bonita... É... Cara... Os caras simplesmente tiram a dificuldade de tudo... Né... Você pode... A dificuldade de andar... Belíssimo... É isso? E... Combar... Comba... 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 É... Mano... Comba o seu cartão de crédito com... Com o supletivo... E vai, cara... Pelo amor de Deus... E aí... Você tá precisando combar o cartão com a quinta série... Termina... Depois você volta... A gente tenta conversar... Eu não sei se pra galera que joga online... Eu achei que seria maneiro... Falei... Pô galera... Vamos jogar... A galera não animou de jogar... Quem que é a galera, velho? Que galera é essa da combagem... Que não jogou Diablo 4... Nada contra a galera que não... É... Mas assim... O jogo vendeu horrores... Então você vai falar que você não achou ninguém... Da turma da combagem pra jogar com você? Eu acredito que não... Acredito que os caras ficam combando aqui eternamente... Eu acredito nisso... É não... Ninguém segue a história... Todo mundo comba... As habilidades... Do... Do personagem... Cara... Eu acho difícil arrumar outras habilidades aqui... Porque... Por exemplo... Como o jogo é sempre nivelado... Eu tinha botado um negócio aqui de você... Botar o Poison na arma... Não faz diferença nenhuma... Não faz diferença... É verdade... Não... É... Imbuição... No Ladino não faz diferença... Realmente... Atrasar um pouquinho os inimigos... Pra você correr... Né... Que é... Que é o que você... Meu Deus do céu... Meu... Ô gente... Não... Não... É... Isso aqui... Isso aqui é... Isso aqui é brincadeira... Não é possível, velho... Essa pessoa não existe, velho... Então, cara... É complicado... O Diablo... Né... Você... Você... Recomendar o Diablo... Porque... Ele... Mano... É complicado... Velho... É que... O Diablo... Parece um jogo mobile... Sim... Não, parece... Parece mesmo... Deixa os bonecos saírem daqui, ó... Então, muitas vezes eu consegui passar... É... Correndo... É engraçado... O jogo não era fácil... Se fácil... Não precisava desviar... Não... É... Eu pegava e matava eles... Não sei... Se vai acontecer aqui de novo, né... Mas em muitos lugares... É... Eu consegui fazer isso... Cara... É um jogo... Muito simples... É um jogo... Muito simplificado... É... Tudo bem... Mano... O cara não fez uma dungeon, velho... Sim... É... A bota... Você tá querendo mudar o Diablo... Não... Eu só queria que fosse um jogo... Mais maduro... E não um jogo pra... Pra criança... Bombar... Meu Deus do céu, velho... Se fosse um jogo maduro... Você não conseguia passar da tela de início, mano... Você não tem capacidade mental pra isso, cara... Pelo amor de Deus... Se alguém apresentar esse cara pro Poi... Vai dar tela azul no cérebro dele, velho... Você ligar o Poi no PC dele... Quem dá a tela azul é ele... Vai... E começa a babar... Pra enfrentar o temido Diabão... A temida Lili... E o temido Casagrande... Então... A minha opinião é que não valeria a pena... Se fosse... Cem reais... Né... Se fosse cem reais... Eu não tô querendo tirar o mérito dos caras que fizeram o jogo... Que provavelmente tiveram o trabalho do caralho... Fizeram os cenários fora... Mano... As pessoas pecam em coisas... Básicas... Isso aqui... Combagem... Combagem... Os caras pecaram na combagem... O Diablo 1 não evoluiu... Na minha opinião... E acaba sendo até pior... Não... É a mesma coisa... Pior que Diablo 1... É... Mano... O Diablo 1 é de 1996... Né... Esse aqui é de 2016... Meu irmão... Esse cara não jogou Diablo 1, velho... Na moral... Ele não jogou Diablo 1... Sem que... Que tenha evoluído... Ah... Entendi... Ele queria Call of Duty... Não entendi... Ele parece uma droga... Ele não deixa você enjoar... Você vai combando... 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 E eu queria saber o combo dele, velho... E tu comba... 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 E é só isso... Né... E é... Combo e comba... Essa arma aqui... Foi a primeira coisa que eu peguei no jogo... Né... Esse... Esse poder aqui... E cara... Nenhum inimigo consegue tancar essa porra... Nenhum inimigo... Gente... Eu conto ou vocês contam? O negócio que eu peguei... Olha lá... Matei o cara... Lâmina negra... Até agora... Aqui tem um trilhão de armas aqui... Aqui vem aqui... Eu pego o jogo fora... E pego a lâmina negra... A lâmina negra... É uma arma rara... Dá mais 45 de dano... É... Aí você vai... Troca aqui... Ah... Troca pela outra aqui... Combo a comba, gente... É isso... Tem aquela porra de... Pô... Eu vou lá no lugar tal... Porque lá eu vou pegar uma armadura pica... Porque lá eu vou pegar uma arma pica... Parece que tu... Pô... Ele nunca jogou um diabo na vida, velho... Real... Ele nunca jogou um jogo da série... Eu gosto muito dos jogos... Desse tipo de jogo... Um jogo que eu gostaria muito de jogar... Talvez eu até... Encare... É o... Hades... Que pra mim... O único pecado daquele jogo ali... É ele ser um jogo... É... Procedural... Que vai se modificar aquilo ali... Pra mim... O louco... Mas Hades também é comba-comba? É combagem? Ridículo... O jogo parece ser muito maneiro... Muito maneiro o Hades... Então, pessoal... Esse aqui... Acabou... É o meu... Review... As minhas impressões... Do Diablo... Se você gosta... É um prato cheio... Se você é fã... Tem muita gente que é fã do jogo... Se decepcionou... Mas... É... Eu acho que Diablo 5 vai ser... Muita grana... Vai ser a primeira pessoa, gente... Eu recomendo que você experimente jogos como... Pillars of Eternity... Tem um e o dois... Wasteland... Que tá de graça... No Game Pass... É... Divinity Original Sin 1 e 2... Aquele disco Elysium... Se você quer alguma coisa mais elaborada... Experimenta esses jogos... Não é possível, velho... Eu não... 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 Não tô ouvindo... Não tô ouvindo isso, cara... De verdade... Diablo... É brincadeira de criança... Infelizmente... Eu vou ficar por aqui... Peço que vocês acessem aí... O meu site... ArbHistory.net... Espalhem pra galera aí... Pra tua galera de PC... Mano... Você vai ficar por aqui? Beleza... Já... Tanquei o que dava, gente... É isso... Velho... Combagem à parte... Meu... Não é possível... Não é desse cara... Mas vamos lá... É... De acordo com... Com o nosso ilustrismo quadrúpede ali... Diablo... Não é igual... Peelers of Eternity... E eu vou dar a dica... Não é mesmo... Diablo não é igual... Peelers of Eternity... Não é igual... O Divinity Original Sin... Porque são jogos de gêneros... Completamente diferentes... Eu também vou dar uma dica... Diablo... Não é igual FIFA... Eu sei que pode parecer... Por causa da câmera... E coisa e tal... Não é... Esse... Esse cara... É o que eu falei... Eu não queria nem fazer esse vídeo... Não queria fazer reaction... Eu não conhecia... Esse jumento... Agora o que eu quero saber... É o seguinte... De que zoológico... Saiu esse cara... Velho... Porque ele fala... Que ele jogou o Diablo... Um... Ele era muito fã... Velho... Ele nunca jogou... Com toda essa sapiência... Enrustida... No... No cérebro dele... Velho... Ele não jogou Divinity... Não tem... Não tem Cristo... Que me convença... Que esse cara... Tem capacidade... Pra jogar Divinity... Pra jogar... O Baldur's Gate... Pra jogar... O próprio Baldur's Gate 3... Que vai sair... O Ibama ligou... Estão pedindo a mula de volta... É isso gente... Se alguém... É... Encontrar... Liga pro Ibama... Manda buscar... Porque... Velho... É isso... Sabe... É... A gente viu um monte de review... De pessoas assim... Que só tão reclamando do Diablo... Mas... Pelo menos elas disfarçam... Que entenderam o jogo... Esse cara nem disfarçou... Velho... Assim... Ah... É uma combagem... É muito fácil... Qual que é a combagem... Que eu não saquei... E outra... É... Você vai jogar um jogo... De RPGsão... Tipo... Vamos falar de Divinity... Que é... Ou... O próprio Pillars of Eternity... Se você não combar... Os seus personagens... E as suas habilidades... Os seus itens... Não progrede não filhão... Combagem existe... Aí pra quem quiser usar... Mas... É... Gente... É isso... O link... Dessa atrocidade... Vai tá nos comentários... Se isso aqui for pro YouTube... Eu vou ser muito sincero... Cara... Eu não gosto de fazer isso... Mas tá ali... É... Se você... Quiser ver o original... O link tá ali... Não... Faça um favor a si mesmo... E não... É... Não comente nada... Tipo... Ofensivo... Porque... Mano... É... É... É abuso de incapaz... Entendeu? A gente fica por isso mesmo... Se você quiser ver algum vídeo de Diablo 4... Que não seja... Uma coisa como... Que não seja isso... Dá uma olhada aqui... É isso... É isso gente... Parei... Parei... Tchau... Tchau... Tchau...